Já foi definido o percurso do maior curso do mundo. Um grande esquema de segurança no trânsito está sendo montado para que os foliões possam brincar com comodidade e acessibilidade. Em virtude de alguns problemas causados pela falta de mobilidade, tanto dos caminhões que desfilaram no ano passado na avenida, quanto dos pedestres, o Departamento de Trânsito de Teresina, em conjunto com a Polícia Militar, Civil e Polícia Rodoviária Federal, fizeram algumas modificações no percurso. Os caminhões irão ficar concentrados a partir da rotatória da Duque de Caxias, com a Marechal Castelo Branco, na contramão da via, a fim de que ela saia pela Duque de Caxias, o curso que vai ter início às 16 horas, também pela contramão, entra na Petrônio Portela na contramão, já tudo em fila indiana, e entra na ponte da Universidade, chamada de ponte da Primavera, também em fila indiana. Nós estamos colocando gradios de ferro em toda a extensão da ponte, onde na ponte da Primavera, que estará bloqueada a partir de às 8 horas da manhã, e é a única ponte que ficará bloqueada, essa daí, as outras não vai ter bloqueio nem na ponte de Traial, nem na ponte de Jatacá, todas as outras duas estarão livres para cruzar de um lado para o outro, nos dois sentidos, só não poderão descer as alças da zona leste, dessas duas pontes, Jatacá e ponte de Talhada. O esquema de segurança, saúde e trânsito, esse ano foi potencializado. Serão 798 homens da Polícia Militar, 120 agentes de trânsito, 40 policiais civis, 14 fiscais de táxis e de mototáxis da Prefeitura e 30 funcionários da SDU Norte e Leste, além de um posto médico móvel e cinco ambulâncias. Aproveito até a oportunidade para dizer ao cidadão que vai brincar o curso que procure evitar levar grandes quantidades de dinheiro, levar o mínimo e necessário para brincar, não ostentar joias, relógios, celulares, essas coisas. E também ao Fulhão procurar, se ele puder ir para o curso de táxis, ou de mototáxis, ou de ônibus, que a Secretaria, a Diretoria de Transporte aqui da SDTranx, estar orientando, serão aumentados o número de veículos, de ônibus, de todas as linhas que passam nas proximidades da Raul Lopes, então a pessoa que puder evitar ir de carro para o curso, melhor.